Uma onda de furtos nos jardins Império do Sol e também em Jardim Coriseu, aqui em Londrina, tem causado medo dos moradores. O número de ocorrências aumentou mais de 35% naquela região. O Renoquide de cor branca passa pela rua Carlos Pavan, no Jardim Império do Sol, e o que aparenta é que os homens que estão em seu interior estão se certificando de que a casa está vazia. Logo na sequência, dá para ver um homem de moletom e boné tentando tirar o portão dos trilhos. Como ele não consegue completar o arrombamento, então ele dá uma saída, mas logo na sequência é visto escalando o muro e invadindo o quintal da residência. Minutos depois, o ladrão volta com pressa. Tudo indica que o alarme disparou. Essas imagens são fundamentais para que a Polícia Civil possa chegar à autoria desses crimes, esse indivíduo que, pelo que tudo indica, tinha comparsas que estavam num veículo, que o ajudaram na fuga. Ele não conseguiu, nesse momento, consumar o fato. Deve ter fugido devido ao alarme, mas provavelmente ele vai tentar em outras residências. Apesar das placas informando que existe um monitoramento 24 horas nos bairros aqui de toda a região, mesmo assim, isso não está inibindo a ação dos ladrões. Moradores reclamam constantemente dos arrombamentos que ocorrem tanto para quem mora no Ronda, no Império do Sol e também no Coliseu. A Polícia Militar dá algumas dicas, alguns detalhes que possam evitar no futuro uma dor de cabeça ou uma invasão de uma residência, como nós vimos nas imagens anteriores. Qualquer informação é muito bem-vinda, pode ligar no 190181, repassar essas informações. Se você, morador, verificar uma pessoa suspeita no seu bairro, não espere que aconteça algo. Se é alguém que você não conhece, que está parado por muito tempo ali, observando as residências, ligue no 190, peça uma viatura, informe do ocorrido para que a viatura possa ir averiguar o que está acontecendo. Nos últimos meses, o número de arrombamentos e furtos nos Jardins Império do Sol, Coliseu e Ronda, na Zona Oeste, aumentaram em mais de 30%, pelo menos pelos boletins de ocorrências registrados junto à Polícia Militar e também Polícia Civil. Já há um histórico de ocorrências nesse sentido. A Polícia Militar está intensificando o patrulhamento na região no intuito de localizar esses indivíduos e prendê-los.